Oi meus amores, tudo bem? Mais uma receitinha do rancho e dessa vez é um pedido da minha amiga Aline Dourado. Um beijão Aline e ela me pediu a receita do bolo de limão. Eu sempre fiz muito essa receita, vai fazer uns dois anos que eu não faço porque todo mundo já enjoou, era sempre, tudo que era festa, bolo de limão, bolo de limão Então vai mais essa receita pra vocês, tá bom? Espero que gostem, então vamos lá. Bom, vocês vão colocar quatro ovos, tá? No liquidificador Duas xícaras, estão vendo aí? De farinha de trigo Duas xícaras de açúcar Um pacotinho de gelatina de limão, tá? A marca da sua preferência Meia xícara de leite E meia xícara de óleo Feito isso, dá uma mexidinha antes de bater no liquidificador porque fica meio pesado a massa Bata tudo no liquidificador E ó, venham ver A massa A massa fica verde, parecendo o Shrek, o Hulk, tá? Por causa da gelatina de limão Agora é só colocar o fermento Bater mais um pouquinho Pôr na assadeira e assar, beleza? Bom, meus amores Depois que vocês bateram bem Colocar numa assadeira untada, tá bom? Untar ela com uma margarina Manteiga E com farinha de trigo Esse aqui tá na forma de coração em homenagem aos três anos de casado Da Aline e do Tiago Que foi eles que pediram a receita, tá? Feito isso Vamos colocar no forno E depois eu passo pra vocês O recheio do bolo de limão Pro recheio, meus amores, você vai precisar De uma caixinha ou latinha de leite condensado Uma de creme de leite E suco de dois limões, tá bom? É só espremer dois limões aqui dentro Não precisa pôr água nem açúcar, não, tá? Espremeu dois limões, ó Você vai colocar num recipiente O leite condensado Ó, foi a caixinha O creme de leite Caixinha danada O suco do limão E com uma colher Vai misturar Bom, meus amores, vai ficar assim, ó Parecendo um mingau, tá vendo? Fica um creme mesmo, tá? Misturem bem Aí você vai Depois que o bolo assou Aí você vai desenformar o bolo Vocês vão cortar ele no meio, tá? Pra poder colocar o creme Eu sei que na câmera a gente tá parecendo meio pretinho Mas ele tá moreninho, tá? Que a luz aqui tá meio ruim Tá? Já tá à noite Tá meio que escuro o vídeo Aí vocês vão colocar o creme, tá, gente? A massa fica verdinha mesmo Se você gosta, né? Aquele gostinho bem forte de limão Você pode pegar o suco do limão Furar e molhar a massa do bolo, tá bom? Você pode tá molhando com o suco Com o guaraná e você escolhe E pra cobrir Você pode tá passando chantilly E eu gosto de, antes de usar o limão Ralar a cascadeira Que aí fica aquele Aquele monte de casquinha de limão Ficou só picotadinha, né? E você joga por cima Pra poder tá enfeita, tá bom? Mas aí vai ficar a seu critério Como esse daqui é só pra gente tomar um café à tarde Eu não vou tá passando Nem chantilly, nem nada É só um café da tarde mesmo, tá? Mas depois, se vocês quiserem Chantilly Tem aquele de caixinho Que você pode tá utilizando Aquele de saquinho Eu sempre compro no mercado mesmo Aí eu vou bater Passei Aí eu jogo a casquinha A raspinha do limão por cima Pra dar um gostinho ainda mais forte, tá bom? Espero que tenham gostado Um beijão e até a próxima Não esqueçam De curtir Colocar lá gostei, tá? E se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijão e até a próxima Tchau 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 Tchau